Azulim agora traz dois carros zero quilômetro e tem muito mais prêmios pra você. Olha como é fácil participar, compre produtos Azulim. Cadastre no site, com o número da sorte você já está concorrendo. Ah, e produtos com esse selo, vale a chance de dobro. Show de prêmios Azulim em dobro, dois bons motivos pra você participar. É o show de prêmios Azulim em dobro, dois carros, zero quilômetro e muitos outros prêmios pra você. Quero aproveitar pra mandar um abraço pra toda a equipe das distribuidoras da Iper.